DDD3399111443, hein, chutelão? Boa tarde a todos novamente. A Dani de novo aí, ó. Outro aniversariante, a nossa apresada e admirada colega de trabalho, Maria Helena. A Helena é figura, né? Ah, ela aí. Carinhosamente chamada de Lena ou Leninha. Ela é dona de uma imensa generosidade e simpatia. Em todas as manhãs, sempre nos prestigia com um sorriso e um peculiar bom dia. Tudo bem? É. Helena, que essa data seja de muitas felicidades, paz e realizações. Continue sempre a ser essa pessoa iluminada, que irradia bem-estar e felicidade a todos nós. Aproveite bastante o dia. Afinal de contas, ele é todo o seu. Diz a Dani, beijos, gata. Olha lá, Dani, fazendo parabéns pra mim também. Eu parecia que no aniversário da Leninha. Obrigado, viu, Dani, hein, ó. A Dani ganhou. Eu sei por que cada ano me colocando essa foto. Só por causa da feijoada de ontem, pra eu trazer outra. Só no próximo feriado. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Me chamo Rafaela e sou de Tambacuri, Minas Gerais. Estou passando pra desejar uma ótima tarde. Dizer que é a primeira vez que acompanho. Estou amando. Rafaela, minha filha. Pelo amor de Deus, onde é que você tava, Rafaela? Que você não tava acompanhando a gente? Deus é mais. Não faz comigo, não. Não me abandone. Rafaela. Tapete vermelho pra Rafaela. Abraão. Rafaela lá de Itambacuri. Beijo, bro. Você, Rafaela. Não me abandona, não. Você vai ver. Você vai gostar. É, você vai ficar direto com a gente aqui. Próxima! Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e sua equipe. Moro em Belo Horizonte e não perco o BG. Viu aí, né? Nico, manda um abraço pro meu primo José Souza, que hoje está fazendo aniversário. Ele está fazendo 50 anos e mora aí em Valadares. José Souza, parabéns pra você, seu cinquentão. É o José Pereira, seu primo, que tá mandando aí um abraço aí, ó. Tamo junto, José! Próxima! Oi, Nico. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pros meus sobrinhos. Lázaro, Kemely, Stephanie, Davi, Luiz, Ágatha, Daphne, Francine, Thalita, Melissa, Enzo e tem mais. Uma boa tarde pra sua produção. Estou coladinho no BG. Valeu, Larissa. Tamo junto. Oi, tio Nico. Boa tarde. Aqui é a Emily Ehler. Nome bonito. Manda um abraço pra minha vovó Maria, lá do Santos Dumont. Vovó Maria, lá no Santos Dumont. Tá ela aí, ó, sua netinha, a Emily, preparando pra ir fazer bagunça na casa da vovó, hein? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus filhos, Tayla, Lucas e Luan. E para o meu marido, Leonardo. Somos muito fãs de você, não perdemos um programa. Somos de Governador Valadares, Daiane, o Leonardo, o maridão e os filhos, Tayla, Lucas e Luan. Todo mundo abraçado aqui no BG. Família linda. Oi, Nico. Boa tarde. Não perca um dia do seu programa. Não pode perder, não, hein? Pelo amor de Deus. Parabéns. Aqui é o Leonardo de Patinga. Fala, Léo. Tamo junto, Léo. Tem um Leonardo também aqui na equipe, Léo. Boa tarde, Nico. Sou a Claudinei. Manda um abraço pra minha esposa Raimunda e meus pais Geraldo e Maria. Um abraço pra você também. Beijo no seu coração. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Elton do Barra Grande do Queza. Sextou. Hoje é sexta-feira, 13. Mas só desejo coisas boas e maravilhosas a essa equipe, que é nota mil. Abraço a todos os BG. Porque o pessoal tem uma cisa que é um negócio de sexta-feira, 13, né? Disse que é pra passar debaixo da escada. Não pode encontrar com gato preto. Hã? Hã? Por quê? Por que que não pode encontrar comigo? Hã? Dá azar? Vocês estão lascados. Então vocês estão me encarando desde o começo aqui? Hã? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha, Camille. Ela está todos os dias agarradinha na hora do almoço com balanço. Abraços, Poliane. Beijo pra você e pra sua filha, Camille. Ah, eu lá, fazendo misura lá. Estava fazendo alguma careta lá, que eu não sei o que é. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, que se chama Cida. Olha, Nico. Hã? Esta mulher é o amor da minha vida. Sou o Marcos e o Turmalino GV. Olha o Marcos. Que cara romântico, hein? Que moço. Plena sexta-feira do nada. Do nada. Não é dia dos namorados, não é dia de nada. Ele vem e salta uma dessa. Lá na praia ainda, Lamoni, ó. Hein? Não, não tinha nem sol, não, lá. O sol não aguenta ele, não, é? Hã? Cê tá... Que homem. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Ruth e gosto muito do programa. É nota mil. Moro no bairro de Lutz. Ruth Feliciano. Quase que é Felício, hein, Ruth. Quase que é Felício, hein, Ruth. Ruth Feliciano. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é sexta-feira e é de dancinha. É ver se é dia de dancinha. Dá uma olhada na minha cara querendo dançar. Você, sua equipe, seu final também. Ah, que gabigol pro seu, ó. Dia de dancinha, ó. Olha lá. Manda essa foto pra mim, hein, Valber. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Quero que você mande parabéns pra minha filha, Lara, que completa cinco meses hoje. Meio adversário da Lara. Todos os dias a gente acompanha seu jornal. Você nota mil. Nico, hoje é dia de dancinha. Quem te falou isso, Letícia?